Olá, queridos amigos, o capítulo 28 de Atos narra os eventos finais do ministério do apóstolo Paulo, destacando seu naufrágio na ilha de Malta e sua chegada a Roma. Este capítulo destaca a proteção divina em favor de Paulo e sua perseverança em sua missão de pregar o evangelho, cumprindo assim o propósito divino de levar a mensagem cristã ao coração do Império Romano. Após o naufrágio, Paulo e os outros passageiros chegaram a Malta, onde foram recebidos com hospitalidade pelos habitantes da ilha. Um incidente notável ocorreu quando Paulo foi mordido por uma víbora e saiu ileso, causando espanto entre os habitantes da ilha, que inicialmente pensaram que ele era um criminoso, mas depois o consideraram especial ou divino. Deus não havia prometido a ele que compareceria diante de César? Pois é, aproveitando essa oportunidade, Paulo curou o pai de Públio, o chefe da ilha, e outras pessoas doentes, o que aumentou o respeito e a boa vontade para com ele e seus companheiros. Depois de três meses em Malta, Paulo e os outros embarcaram em um navio de Alexandria e chegaram a Siracusa, depois a Régio e, por fim, a Puteoli, na Itália. De Puteoli, eles viajaram para Roma, onde Paulo foi recebido por outros cristãos, o que lhe trouxe conforto e encorajamento. Em Roma, apesar de estar sob custódia, Paulo teve permissão para morar em uma casa com um soldado que o protegeu, o que lhe deu certa liberdade para continuar o seu ministério. Paulo convocou os líderes judeus locais e explicou sua situação, contando como fora preso em Jerusalém e entregue aos romanos, que não haviam encontrado motivos para condená-lo à morte. Ele explicou que havia apelado a César por causa da oposição dos judeus. Os líderes judeus demonstraram interesse em ouvir sua mensagem sobre o caminho e concordaram em se encontrar com ele numa data posterior. Durante essa reunião, Paulo pregou para eles da manhã até a noite, falando sobre o reino de Deus e tentando convencê-los sobre Jesus, usando a lei de Moisés e os profetas. Alguns dos líderes judeus foram convencidos pelas palavras de Paulo, mas outros não acreditaram. Diante dessa divisão, Paulo citou Isaías 6, 9 e 10, falando sobre a incredulidade do povo e proclamando que a salvação de Deus foi enviada aos gentios, que a ouviram. Essa declaração marca um ponto da viagem na pregação do evangelho aos gentios, refletindo o propósito de Deus de alcançar todas as nações. O capítulo e o livro de Atos terminam com Paulo vivendo em Roma por dois anos, pregando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo com ousadia e sem impedimentos. Os eventos narrados no capítulo são um exemplo do plano de Deus para levar o evangelho a Roma, o coração do império. E como Paulo, apesar de suas circunstâncias adversas, continuou fielmente a sua missão. A presença de Paulo em Roma é vista como um cumprimento do propósito de Deus de espalhar a mensagem cristã a todas as nações. Assim, culminando a narrativa de Atos com ênfase na universalidade do evangelho e na coragem apostólica. Amigos, terminamos a nossa jornada do livro de Atos. Vimos como Deus cuidou de seu povo desde o nascimento da igreja até o fortalecimento dela. De um grupo pequeno, a igreja cristã se transformou num grupo enorme, espalhado por todo o império romano. Nessa época, os cristãos tinham um tremendo espírito missionário e rapidamente espalharam o evangelho por todos os lugares. Sabe de uma coisa? Devemos imitar a igreja apostólica, cultivando unidade, compromisso, respeito pela palavra e espírito de missão. Terminamos Atos. Amanhã começamos o maravilhoso livro de Romanos. Que Deus abençoe você. Lembre, o importante é ouvir a voz de Deus. Estes vídeos são apenas um complemento. Ótimo dia para todos nós.